Estamos aqui na Agência Trabalhadora em Campo Mourão para conversar com o Bertuz sobre as vagas de emprego principalmente no quesito das vagas temporárias nesse final de ano, onde as pessoas buscam fazer seus bicos e quem sabe conquistar um lugar de um emprego definitivo na abertura do horário especial do comércio, enfim, no aumento da produção quem sabe para suprir as vendas natalinas. Bertuz, como está hoje a situação das vagas de empregos? Pode ser, as vagas iniciaram um pouco o trabalho temporário no comércio um pouco tarde, começou agora já em outubro as empresas e as lojas colocarem vaga na Agência do Trabalhador um pouco tardio, em virtude dos outros anos, começava bem antes em setembro já começavam a colocar as vagas na agência esse ano começou um pouco mais tarde devido a crise seu reflexo, que ainda que não tem uma visão panorâmica do que vai acontecer, alguns empresários ainda estão recuando um pouco, mas começou já a colocar as vagas já para final de ano. E também você estava falando da recessão hoje tem muita procura aí para fazer o seguro-desemprego como que está essa situação hoje? Hoje nós sabemos que o Brasil não vive aí um panorama muito bom a crise econômica é total e Camporão também não foge um pouco disso existe o desemprego, existe também o emprego, mas existe também o desemprego tem muitas procuras de desemprego, pessoas que dão entrada no seguro-desemprego também porque nós não fazemos só Camporão, nós fazemos também o seguro da região das cidades vizinhas também, vem Camporão e dá entrada no seguro-desemprego Mas sempre lutando, sempre vindo aqui na agência trabalhadora sempre lutando acompanhando aí as vagas e quem sabe hoje não tem uma vaga mas amanhã pode aparecer uma vaga naquilo que a pessoa está buscando O importante que sempre eu digo, Valdeci que as pessoas que vêm em busca do trabalho não venham um dia só e depois retornam depois de 10, 15 dias porque na maioria das vezes eles saem daqui já com encaminhamento alguns que não saem às vezes viram as costas e o empregador colocam a vaga porque é importante você vir na agência no mínimo um dia sim, outro não porque aí você vai estar concorrendo a essas vagas porque essa vaga fica de um dia para o outro e a gente tem que fazer a manutenção nessas vagas então a pessoa tem que vir se puder vir todo dia, mais rápido vai estar trabalhando porque a concorrência é grande tem vários desempregados e tem aí essas pessoas que vão em busca também dessa vaga mas vale ainda ressaltar que as pessoas estão buscando e estão recebendo o seguro-desemprego usar esse benefício para se preparar para fazer um curso, para estar preparado para concorrer essa vaga com outro candidato não deixar terminar o seguro-desemprego para vir buscar o trabalho porque o seguro não perde ele pode ficar bloqueado enquanto faz o encaminhamento se o empresário dá como rejeitada a vaga para esse candidato automaticamente a gente desbloqueia esse candidato e ele vai começar a receber o benefício novamente então eu não tenho medo as pessoas não podem ter medo que vai perder o seguro-desemprego não vai perder o seguro-desemprego bloqueia porque é encaminhado e depois ele vai estar aí conseguindo reativar novamente o seguro-desemprego Muito bem, então está aí a dica do Bertuzzi da Agência do Trabalhador aquela dica de sempre de você que está batalhando evidentemente em busca de um posto de trabalho sempre atento com as vagas da Agência do Trabalhador e essa dica importante da sua qualificação profissional que assim com certeza você vai disputar uma vaga quem sabe aí em pé de igualdade com o seu concorrente ou até em melhor condições de estar ganhando a condição dessa vaga de trabalho que a gente sabe que esse final de ano tem essa disposição do comércio aí de abrir algumas vagas